E aí galera Boa 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 tarde Boa noite Eu acho que é de tarde Então, boa tarde aí galera Pra vocês E desculpem Desculpem aí Que eu não trouxe os jogos aí Hoje, que é segunda-feira Não trouxe os jogos Nenhum jogo de guerra Nenhum jogo que eu tô baixando Que eu já tô acabando de baixar Eu acho Que só pode acabar amanhã E eu não vou coisar agora Então, não vou jogar hoje As gerais eu vou formatar no HD de 500g Que tá dando um bang aqui A danada no Windows E eu queria também falar aqui Que coisa de Windows galera Por que eu vou falar de coisa de Windows Eu sei que muitas pessoas aí Tem vários tipos de Windows E tudo mais Então, galera Eu tô falando aqui Por que o MacOS forte Não foi o Windows mais recente Fá o Windows 10 Galera Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10 Boa lá, você não É o Windows 10 Cuidado Tá Pra aparecer isso aqui galera E pra também pegar Pra pegar galera O Windows 10 Esse Windows 10 Esse é o Windows 10 Aqui ó Por que eu boto aqui E dá rio danado No computador Por que? Dá rio A gente bota E ele começa a assistir Um on life E aí Dá um bang E precisa formatar tudo de novo Parecendo uma tela azul Com a carinha Com a cara Com os que tinham Os olhinhos Parecendo um Parecendo um Um quadro de uma boca E eu Queria saber Por que isso E também Pra pegar Essa gravação Aqui galera Essa gravação Aqui 100% boa 100% bom Tá ligado Pra gravar jogos Programas Porque aqui Aqui Não dá Nem NPS Galera Não dá Tanto NPS Por que não dá NPS Essa gravação Não fica ruim Não fica horrível Não fica nada disso aí Que fica melhor Com a gravação De jogos E tudo mais Então galera Estou falando com você Uma coisa Que Por que o Macro Forte No final do Windows Que está fazendo Só teste 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 Eu já Vejo aqui no computador Aqui na internet Então Estou inscrito no canal deles E tal Estou inscrito no canal deles E galera Por que Ele não foi Outro Recentes Ele fez O Windows 250 Eu acho que 250 Eu acho que 250 Por que Não foi o Windows Mais recente E Olha Pra pessoal Usar Pra pessoal Gostar Porque Desde que Primeira vez Comexi um de Windows Comexi um Comexi um Condome de Windows E Eu gostei Gostei Não Amei De mexer Amei De mexer E Foi tudo Mais do Windows Gostei Primeira vez que eu mexi Que Viver Fãs Do 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 Go São Esses Caras Mele Temer Tenemos os melhores jogadores e os melhores jogos também ele faz também aí GTA 5 eu acho que é dele outro jogo também de cavalo é dele para melhores jogos aí então eu muito fã deles ele trabalha muito bem muito aí é um especial é uma especialidade presente e tudo mais aí então eu tô falando aqui porque não fala o indo mais recente o indo mais massa do mundo e melhor de todos o que fala do lado do Windows Windows aí é melhor de todos diferente de todos os Windows aí antigos faltar Windows agora porque a gente tá num no como quase não tá um assinado no começo do ano viu um dia porque o o tempo tá passando tão rápido o agora está rodando tão rápido você vê que fica em dia fica em noite rapidinho os olhos passam rápido aí vai ficar em tarde de 2018 vai chegar 2019 então novo Windows aí o Windows que é o Windows 11 que vai eu acho que vai entrar aí o Windows 11 aí eu acho que eu não sei que dia os cara tá falando aqui que eu vejo aqui no vídeo aqui esse cara tá falando aqui vai lançar dia 20 ou dia 21 eu não sei que data certo que ele vai lançar esse Windows 11 e trazer também aqui pro meu canal aqui canal games canal Rafael games então eu queria saber aí de vocês opinião aí então mudou muitas coisas aí mudou muitas coisas aí do Windows gostei que eu gostei tanto porque eu amo tanto pasta eu amo pasta de música pasta de foto poste de arquivo de arquivo de arquivo poste de programa pasta do da loja do do macros forte aí que eu uso bastante para para entrar no aqui para entrar no local e quem mais e tudo mais gosto de contar música também a pasta de música aqui escuta a música pela aqui para você ver como vou abrir pasta de música aparece aqui pasta de música vou abrir aqui pasta de música e eu volto eu posso arrastar essa pasta de música galera para cá para dentro isso que eu gostei tanto aí do Windows que é o Windows mais diferente de todos gostei tanto aí eu não gostei não amei amei e mudou muitas coisas do mesmo aí foi muitas coisas diferente aí e influenciado do Windows mudou demais aí então eu gostei dessas coisas aí não eu queria saber aí do macros forte porque ele foi um endo mais diferente e já fez um endo mais diferente mas mudasse mudasse mais cura instalasse mais programa e parasse de fazer assim teste de um Windows tá ligado tá ligado porque porque aí já tá corralhando ó já fiz tanto teste de Windows aí já fiz tanto tanto operação de Windows clássico num pinhão ele já fiz tanto teste aí e parasse assim fazer um Windows que precisa pousar porque o Brasil aqui o que mais pessoas usa é no Brasil porque o Brasil é um vazio e os pessoas que mais mais joga e eu não sei faz tabraio tá para ficar de coisa e esse Windows aqui o Windows 10 aqui já tem as coisas que os outros Windows não tem porque não tem porque não tem é muitas é muita muitas coisas 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 boas com Windows tem porque eu tenho a maioria de tabraio de arquivo e de coisa de foto aí vocês querem fazer montagem de foto já tem já dentro dele o Windows 8 aí tem tinha essas programações do Windows aí mas não tinha tanta coisa assim igual esse Windows 10 aqui esse Windows 10 porque não tinha muita escolha porque tinha umas coisa que dava alguns bugs aí que eu usei esse Windows Windows 8 1.1 do do bugs e aí eu botei o Windows 7 de novo botei o Windows 7 de novo e aí eu botei o Windows 7 de novo aí eu botei o Windows 8 aí eu botei o Windows 8 que eu com raço mas eu vou lá e aí ele para e ele parece aí ele parece um Windows mais recente o Windows mais em frente de todos pareceu o Windows mais mais curto aí pareceu ou do Windows todo tipo de programas fog todo tipo de programas é vídeo música é vídeo é vídeo que é antivírus, todos aí para pegar esse antivírus aqui ou fazer outro antivírus aí, o mais novo e mais recente aí, mudar algumas coisas aqui nesse antivírus e fazer isso aí para ele, para o Windows 10, desse aqui agora, esse Windows aqui, esse Windows 7, esse Windows 10 aqui, fazer isso aí e só isso mudasse algumas coisas aí nesse Windows e no outro aí e fazer isso, tudo aí diferente, agora todo tipo de jogos, então jogos antigos para 2010, para 2010 e para 2006 e 2007, os jogos antigos aí, porque jogos antigos eu ainda jogos, gosto muito de jogos antigos, ainda não jogava aqueles jogos antigos, aí eu tô jogando esses jogos antigos, então tá batendo certo, até tudo mais, Então, esse é tudo bem galera, para esse óleo, esse Windows aí, então Max Forte, sou muito seu fã senhor, sou muito, eu gosto muito dos seus trabalhos aí, de todos vocês, o parador, os atores aí, o escrevedor, que faz, que faz o Windows, O inferno pode acontecer, que faça o que é RyanISH competent, que fazer, que vai do Wings, e tal, tudo aí, todos vocês aí, todos, Estou falando só de vocês, que sou muito fãs seus, vocês falam além dos melhores trabalhos, melhores jogos e melhores jogos do mundo também que é o do Xbox 70 e do Xbox One e fazer mais um Xbox mais novo aí galera então, bloco forte, vai, vou até o próximo vídeo, vou até o próximo vídeo que eu vou fazer aqui mas não vou fazer esse vídeo mais, vou fazer um vídeo agora com outro Windows e vou trazer para vocês então valeu, até o próximo vídeo, tchau tchau, fui!